Passa a chamar em conjunto os itens 7 e 12. Então, o item 7 são os processos 48.500, 527.2014.33, 529.2014.22, 530.2014.57 e 531.2014.00. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pelas empresas eólica Itarema 1, 2, 3 e 5, com vistas à suspensão dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. E o item 12... Sim, o item 12, que são os mesmos processos, e trata da alteração do cronograma de implantação das referidas centrais geradoras eólicas, todas elas localizadas no município de Itarema, no estado do Ceará. Ambos os processos são relatados pelo diretor Antrapeptone. Por meio de portarias do Ministério de Minas e Energia, as sociedades de propósito específico Itarema 1, Itarema 2, Itarema 3 e Itarema 5, estabeleceram-se como produtores independentes de energia, mediante a implantação e exploração de centrais geradoras eólicas. São quatro geradoras, duas com 27 megas, uma com 15 e outra com 21 de potência instalada, e todas estão localizadas no município de Itarema, no estado do Ceará. A energia proveniente desses empreendimentos foi comercializada no leilão A-3, de 2013. As licenças ambientais para essas centrais eólicas foram emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente do Ceará, no caso a LIP, em 16 de agosto de 2012, e válido até 16 de agosto de 2014. A LI também foi emitida em 17 e 18 de novembro de 2014, foi alterada em março de 2015, contemplando, entre outras condições, a apresentação do parecer conclusivo da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, antes do início da implantação dos empreendimentos. Em 9 de julho, a ANEL atendendo solicitação da Itarema, geração de energia, controladora das sociedades de propósito específico, autorizou alterar algumas características técnicas das usinas, tais como a potência instalada, o modelo, a quantidade de aerogeradores e as coordenadas geográficas desses, bem com o respectivo sistema de transmissão de interesse restrito. A Itarema, geração de energia, em 14 de abril de 2015, solicitou alterar os cronogramas de implantação das usinas e reconhecer a excludente responsabilidade, contemplando informações em 3 de junho, complementando as informações em 3 de junho, 10 de novembro e 27 de novembro de 2015. A SFG, por meio de nota técnica de 16 de dezembro de 2015, nota técnica de número 58, analisou o pedido e manifestou-se pela factibilidade do cronograma apresentado, atestou a diligência do agente e também mencionou a potencial existência de excludente responsabilidade. Ressalvou que a Portaria Interministerial nº 60, de março de 2015, utilizada para justificar a eventual demora da FUNAI, estabelece prazos para o processo em relação ao IBAMA, questionando a aplicação ao processo de licenciamento estadual, motivo pelo qual recomendou consultar a Procuradoria Federal da ANEL. O despacho 4054 liberou as unidades geradoras UG2 ao UG7 de 3 MB cada, totalizando 18 MB de potência instalada liberados da usina eólica Itarema 2, para iniciar a operação em teste a partir de 17 de dezembro de 2015. O despacho 4167, de dezembro de 2015, liberou as unidades geradoras UG1 ao UG7 de 3 MB cada, totalizando 21 MB da usina Itarema 5, para iniciar a operação comercial a partir de 1º de janeiro de 2016. E a SCG, mediante a nota técnica 26, de 14 de janeiro deste ano, recomendou em relação à eólica Itarema 1 e 2 e 3, alterar a data de início da operação comercial, reconhecer 122 dias de excludente de responsabilidade, alterar a data de início do suprimento para 2 de maio de 2016, para aquele grupo das usinas, e afastar qualquer penalidade pelos atrasos, inclusive a referente à possibilidade de rescisão de CCAR, conforme o artigo 5º da portaria 514 do Ministério, e a cláusula 11.1 do CCAR. Em relação à eólica Itarema 5, a SCG recomendou indeferir os pleitos de alteração da data de início da operação comercial e da data de início do suprimento. Em 18 de janeiro de 2016, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria, e a Itarema Geração, em 27 de janeiro de 2016, interpôs pedido de medida cautelar. Em 1º de fevereiro de 2016, o pedido de medida cautelar foi distribuído por conexão a essa relatoria, e a Procuradoria Federal, na ANEL, por intermédio do parecer 18 de 2016, de 4 de fevereiro, concluiu que os prazos de manifestação da FUNAI no processo de licenciamento ambiental na esfera estadual, como no presente caso, devem observar o disposto da Instrução Normativa nº 2, 2015 da FUNAI, assim como previsto na Portaria Interministerial nº 60, 2015, corroborando o entendimento adotado pela SCG na nota técnica 26 de 2016, ao relatório. Procuradoria. Bom, eu acho que tem uma correção aqui, doutor André, que o nosso parecer, pelo que eu tenho aqui, é o parecer 62 de 2016. 62 de 2016, e a data está correta, que é o dia 4 de fevereiro. Pois bem, a questão é bastante singela, que trata de uma questão de atraso da FUNAI num processo de licenciamento ambiental no âmbito estadual. E a dúvida que foi suscitada pela SFG é se poderia ser considerado, para parâmetro, para avaliar esse atraso da FUNAI, a Portaria Interministerial nº 60, porque essa Portaria Interministerial nº 60, ela trata de processo de licenciamento ambiental no âmbito federal. A SCG também se manifestou nos autos e entendeu que era possível utilizar, até porque uma instrução normativa da própria FUNAI fazia remissão a essa Portaria Interministerial nº 60, em relação aos prazos que a própria FUNAI tem para se manifestar nesse processo de licenciamento ambiental. Então, a Procuradoria acompanhou o entendimento da SCG, então eu vou passar a ler a nossa conclusão. A Procuradoria entende que os prazos de manifestação da FUNAI no processo de licenciamento ambiental na esfera estadual, como no presente caso, deve observar o disposto na Instrução Normativa nº 2, 2015 da FUNAI, assim como previsto na Portaria Interministerial nº 60, de 2015, corroborando o entendimento adotado pela SCG na nota técnica 026, 2016, SCG. As autorizadas solicitaram alterar os cronogramas de plantação das eólicas Itarema 1, Itarema 2, 3 e 5, as quais comercializaram energia no A-3 de 2013, de modo a dilatar para 2 de maio de 2016 o prazo de entrada em operação comercial estabelecido no inciso 2 do artigo 3º das Portarias 201, 199 e 200 e 198, todas de 2014. A garantia física, a quantidade de energia comercializada e o início de operação comercial e o suprimento das eólicas estão discriminados na tabela 1. Então está lá a garantia física, a quantidade de lotes comercializados, a potência instalada, o início do suprimento e a operação comercial, que estava previsto para todos os quatro parques em 1º de janeiro de 2016. A Itarema fundamentou o pleito com base na interrupção da execução das obras motivada por uma série de entraves ligados principalmente ao atraso nos procedimentos de licenciamento ambiental, em especial da FUNAI. Os valores passíveis de excludente, de acordo com a avaliação da SFG e da SCG, totalizariam 538 dias para as eólicas Itarema 1, 2 e 5 e 672 dias para a eólica Itarema 3. Tudo isso devido ao atraso na manifestação da FUNAI. Desse período, a Itarema solicitou o prazo inferior correspondente ao adicional nos cronogramas de 122 dias, ou seja, entre a data original, que é 1º de janeiro, de lá tapa, 1º de maio de 2016. Então foi solicitado esse prazo de reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso nos cronogramas de plantação desses empreendimentos, fixando a data de início da operação comercial para todos eles em 2 de maio de 2015. Os principais marcos foram atualizados pela Itarema em 27 de novembro de 2015 e encontram-se resumidos na tabela 2. Instada a se manifestar a fiscalização da geração, pela nota técnica 58, pontuou, em sua análise, favoravelmente pela factibilidade dos cronogramas apresentados para a conclusão das obras de implantação dos quatro empreendimentos, e identificou que as autorizadas conduziram diligentemente a construção dos empreendimentos. E segundo a superintendência, os prazos entre a data do leilão e a data de liberação para o início de obras por parte da FUNAI e da SEMASI são de 538 dias para as eólicas Itarema 1, 2 e 5, e 672 dias para Itarema 3. O agente solicitou 122 dias de reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso do cronograma de implantação das eólicas Itarema 1, 2, 3 e 5, que o agente demonstrou diligência no processo, sempre respondendo a FUNAI de forma célere, comprovando, assim, potencialmente a existência da excludência de responsabilidade. E a utilização da portaria interministerial 60, por analogia, foi fruto de interpretação jurídica do agente, não cabendo, então, a SFG manifestar-se em relação a tal argumentação jurídica, mas que, posteriormente, com a análise da procuradoria, viu-se que era pertinente. A fiscalização da geração recomendou, contudo, que a procuradoria fosse consultada, pois o regulamento utilizado para justificar a eventual demora da FUNAI, que foi a portaria interministerial 60, estabelece prazos para os processos com o IBAMA, tendo sido utilizado por analogia para o órgão ambiental do Estado e que não cabe, então, na competência da SFG realizar essa interpretação. Por sua vez, a SCG, ao analisar o requerimento das autorizadas, com base nas informações fornecidas pela fiscalização da ANEL, concluiu que estavam impossibilitadas iniciar as obras das usinas, haja vista a manifestação definitiva da FUNAI ter ocorrido somente em 20 de maio de 2015 para a eólica Itarema 1, 2 e 5 e em 14 de setembro de 2015 para a eólica Itarema 5. Aqui deve ser 3. Quanto ao tempo requerido pela FUNAI para emitir parecer conclusivo, a SCG verificou que, desde a data do protocolo do plano de trabalho até a data de emissão do documento final, transcorreram 610 dias. Se considerarmos a data desde o protocolo do plano de trabalho com a inclusão de novas solicitações da FUNAI, ainda assim, até a manifestação conclusiva do órgão, passaram-se 387 dias. Além disso, da data de protocolo do resultado do estudo de impacto referente ao componente indígena até o dia 20 de maio de 2015, data em que a FUNAI declarou atendidas as condicionantes de licença e instalação referente a eólica Itarema 1, 2 e 5, tem-se 293 dias. Assim, concluiu que, em todas as formas de contabilização, o tempo de análise superou em muito prazo definido na portaria intermissarial 60, que define que os órgãos e as entidades envolvidas no licenciamento ambiental devem emitir manifestação conclusiva à IBAMA sobre o estudo ambiental exigido para o licenciamento em até 90 dias, no caso do E.A. RIMA. A SCG acrescentou, baseada em informações da SFG, que, uma vez liberado o início das obras, as autorizadas iniciaram celere e imediatamente a construção das usinas, reduzindo o cronograma destinado à época do leilão de 699 dias para 378 dias, o que representava a otimização de mais de 50% em relação ao prazo inicial. A esse respeito, a fiscalização da ANEL atestou que foram implementadas medidas com vistas à aceleração dos trabalhos, tais como instalação de mais de uma usina de concreto, mobilização de mais de 3 frentes de terraplanagem, movimentação de mais de 2 frentes de supressão vegetal, mobilização de mais de 2 equipamentos de estaqueamento, aumento de mão de obra para escavação, utilização de estruturas de pré-moldados e aumento de equipamentos de mão de obra de obras elétricas. E, diante disso, a SCG concluiu que os novos cronogramas eram factíveis e que os 122 dias de atraso penteados configuravam a excludente responsabilidade. A SCG ressalvou que, apesar de os novos cronogramas serem idênticos para os 4 empreendimentos, o estágio das obras de cada usina era diferente. A superintendência afirmou que a EOLI-Kitararema 5 possuía toda a potência instalada em operação comercial desde 1º de janeiro de 2016 e que a EOLI-Kitararema 2 estava com 18 MB dos 21 de potência instalada em teste. Aconselhou, então, que os 122 dias requeridos como excludente não se aplicassem a EOLI-Kitararema 5 e deviam ser reduzidos para a EOLI-Kitararema 2, cuja entrada em operação comercial estava prevista para 15 de abril, segundo o relator da SCG de dezembro de 2015. Em razão de essa data ser muito próxima a pleiteada, recomendou manter também para a EOLI-Kitararema 2 a entrada em operação comercial para 2 de maio de 2016. Quanto à equiparação entre os órgãos licenciadores estaduais e o IBAMA, a SCG entendeu que, ainda que não houvesse dispositivo específico que disciplinasse os prazos da FUNAI com entes estaduais de licenciamento ambiental, verificou-se que o tempo de análise requerido pela Fundação para emitir o parecer conclusivo, superou em muito o prazo definido na portaria 60 de 2015 do Ministério, que era de 90 dias. A esse respeito, a Procuradoria Federal esclareceu que a Instrução Normativa FUNAI nº 2, de 2015, estabelece procedimentos administrativos a serem observados pela FUNAI nos processos de licenciamento ambiental. Acrescentou que o artigo 1º dessa instrução define que tais procedimentos administrativos se aplicam em manifestações a processos de licenciamento ambiental federal, estadual e municipal, em razão da existência de impactos socioambientais e culturais aos povos e às áreas indígenas decorrente de atividade de empreendimento objeto de licenciamento. Assim, a Procuradoria Daniel asseverou que a Instrução Normativa nº 2 podia prever a dilatação dos prazos nela previstos, desde que observadas as disposições da Portaria Interministerial nº 60. Ou seja, esta é a balizadora dos prazos da Instrução Normativa nº 2 da FUNAI, o que significa que os prazos lá contidos são perfeitamente aplicáveis aos processos de licenciamento ambiental na esfera estadual. E, diante disso, a Procuradoria conclui que a Portaria Interministerial nº 60 e os prazos lá previstos para a manifestação da FUNAI em processo de licenciamento ambiental federal devem também ser observados no âmbito do licenciamento estadual e municipal. Sobre o excludente de responsabilidade, a Procuradoria manifestou-se no sentido de que a SFG e a SCG detêm o expertise necessário para fazer a análise. E, além do pleito de alteração de cronograma e do excludente de responsabilidade, integram o pedido complementar da interessada alterar as datas de início do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado vigentes para até 2 de maio e afastar qualquer penalidade devido ao atraso. Essa diretoria, em deliberações anteriores sobre casos semelhantes, posicionou-se favoravelmente a tais pleitos. Portanto, devem ser acatados. E aqui a gente cita os casos, está na nota de rodapé número 13, os processos em que a gente identifica a semelhança. Então, tem o do despacho 4827, de dezembro de 2014, e o do despacho 3764, de setembro de 2014, entre outros. Dessa forma, diante da manifestação favorável da SCG e da Fiscalização da Geração e também da Procuradoria da ANEL, nada a se opor quanto a possegar o início da operação comercial da eólica Itararema 1, 2 e 3 em 122 dias e desbloquear o início do suprimento, passando ambos de 1º de janeiro para 2 de maio de 2016, e os pleitos, entretanto, devem ser indeferidos para a eólica Itararema 5. Em relação ao pedido de medida cautelar, esclarece que haja vista que a avançada discussão do processo relativa à análise do pedido de mérito, que é alterar os cronogramas, como proposta de decisão já contida nesse voto, não se necessita analisar a cautelar, e assim ela perde o objeto. Sobre o dispositivo de voto, a partir de tal análise das considerações apresentadas, então, nos processos, voto por alterar a data de início de operação comercial e a do suprimento das centrais geradoras eólicas Itararema 1, 2 e 3, de 1º de janeiro para 2 de maio, afastar qualquer penalidade pelo atraso, inclusive a referente à possibilidade de rescisão do CCAR, conforme o artigo 5º da Portaria Ministerial nº 514, a causa 11.1 do CCAR, indeferir os pleitos para alterar a data de início de operação comercial e do suprimento para a eólica Itararema 5, e conhecer do pedido de medida cautelar interposto para Itararema e declarar o extinto por perda de objeto. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu, então, por alterar a data do início da operação comercial e do suprimento das centrais geradoras eólicas Itararema 1, 2 e 3, de 1º de janeiro para 2 de maio de 2016, afastar quaisquer penalidade pelos atrasos, inclusive a referente à possibilidade de rescisão do CCAR, conforme dispõe a Portaria 514, 2011, do Ministério de Minas e Energia e a cláusula 11.1 dos contratos. Indeferir os pedidos para alterar a data do início da operação comercial e do suprimento da eólica Itararema 5 e conhecer o pedido de medida cautelar interposto pela Itararema geração de energia SA e declarar o extinto por perda de objeto. Próximo item.